Prefeitura de São Paulo antecipa para esta quinta vacinação contra a Covid de pessoas acima de 45 anos com comorbidades. Também serão vacinadas pessoas com deficiência permanente beneficiárias do BPC. Calendário Estadual prevê vacinação para estes grupos a partir de sexta-feira, 21. A Prefeitura de São Paulo antecipou para esta quinta-feira, 20, a vacinação contra a Covid-19 de pessoas com idade acima de 45 anos que tenham comorbidades e pessoas com deficiência permanente que recebem o benefício de prestação continuada. BPC, o Calendário Estadual prevê a vacinação destes grupos a partir de sexta-feira, 21. Na quarta-feira, 19, a vacinação na cidade de São Paulo também foi ampliada para profissionais de saúde autônomos com 30 anos ou mais. Cerca de 50 mil profissionais serão imunizados com doses da AstraZeneca e da Pfizer. Grávidas e puérperas com comorbidades e idade acima de 18 anos, motoristas de ônibus e idosos com mais de 60 anos também continuam a ser vacinados. Nesta quarta-feira, 19, o Governo de São Paulo também anunciou os próximos grupos que devem receber a vacina contra a Covid-19. Pessoas sem comorbidades com idades entre 55 e 59 anos devem entrar no calendário a partir de julho. Já a vacinação de pessoas com comorbidades deve ser estendida para a faixa etária de 40 a 44 anos a partir de 28 de maio. A capital possui 468 unidades básicas de saúde, UBS, drive-thrus, 17 serviços de atenção especializada, SAI, 3 centros-escolas e postos volantes que realizam a vacinação. Unidades Básicas de Saúde, UBS, UBSS com sistema drive-thrus, AMAS, UBSS integradas, SAIS.